Ficou sabendo que a Receita Federal começa a fazer um grande cruzamento de informações pegando todas as contas bancárias e todas as pessoas físicas e jurídicas trazendo aí um grande risco para você que está movimentando na sua conta e não está pagando os impostos. Então a Receita Federal a partir de agora vai fiscalizar todas as movimentações bancárias e o quanto antes você resolver essa situação melhor para evitar grandes problemas e grandes prejuízos com multas e juros e impostos que você poderia estar evitando, ok? Pessoal, meu nome é Eduardo Costa e eu sou contador especialista na área tributária, na área financeira e nós vamos aqui nesse vídeo trazer essa notícia para você e te dar o caminho aqui para você resolver essa situação para você não ser pego pela Receita Federal. Já tem muita gente caindo na malha fina da Receita Federal pela conta bancária então é muito importante você saber disso aqui para você resolver essa situação o quanto antes, ok? Então assiste até o final e eu já peço aqui pessoal que você dê um like aqui no nosso vídeo que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber esse vídeo sempre em primeira mão se você puder compartilhar também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp você vai ajudar outras pessoas também a resolver esse problema e evitar uma dor de cabeça enorme com a fiscalização da Receita Federal, ok? E se você precisar de ajuda para abrir o seu CNPJ, regularizar a sua situação na descrição do vídeo tem os nossos contatos, chama lá pelo WhatsApp que a nossa equipe vai te atender, ok? Então vamos lá. Pessoal, recentemente o STF entendeu que toda a operação bancária, ela precisa ser tributada seja depósito, seja TED, DOC, PIX, qualquer tipo de transferência o STF entendeu que a Receita Federal pode tributar se não tiver sido declarado a devida origem desse recurso então seja você pessoa física, seja você empresa, pessoa jurídica se você está transitando recursos na sua conta bancária ou nas suas contas bancárias e você não está declarando esses valores para pagar os devidos impostos você está correndo um grande risco de ser autuado, pagar multa, juros, notificação multa por omissão de 100% do valor devido e ainda responder até por crime contra a ordem tributária então fica aqui esse alerta. Agora como você vai fazer para resolver essa situação, tá? Pessoal, se você é uma pessoa física, que você já tem o seu trabalho ali como CLT, trabalha em alguma empresa e você está recebendo outros recursos que não são desse trabalho seu na sua conta você tem que ficar muito atento a isso. Então não empreste a sua conta para o seu irmão, para o seu cunhado, para o seu tio para depositar dinheiro deles na sua conta porque você vai ter que se responsabilizar por isso e vai ter que pagar os seus impostos. Então evite qualquer tipo de recurso na sua conta que não é seu não empreste a sua conta para ninguém. Agora se você, além de ter o seu trabalho formal CLT e você faz algum serviço por fora, você tem um trabalho como autônomo e você está recebendo dinheiro na sua conta, aí você vai ter que se formalizar, né? Ou declarar esses recursos no seu imposto de renda, pessoa física ou então você vai ter que abrir uma empresa para pagar menos impostos e regularizar o seu serviço aí a sua empresa saindo de autônomo para a pessoa jurídica, ok? Agora se você já é uma pessoa jurídica, você já é uma empresa e você está ali todos os dias vendendo seu produto, fazendo seu serviço e você está recebendo ali dinheiro na sua conta da sua empresa e não está emitindo as devidas notas fiscais para declarar esses valores você está correndo também um grande risco e você precisa regularizar essa situação porque pessoal, entenda só, a Receita Federal já tem as informações o STF já entendeu que você tem que pagar imposto sobre operações financeiras não declaradas então você vai ter que declarar, não tem jeito, tá? Lembrando que a Receita Federal pode cobrar você nos últimos 5 anos ela pode retroagir 5 anos anteriores e cobrar você imagina só, se a Receita Federal te pegar e cobrar os últimos 5 anos quebrou, você não paga nunca mais essa conta então quanto antes você se adequar, você vai estar passando uma mensagem que você está regular ali e provavelmente a Receita pode não te fiscalizar nos períodos anteriores agora se você é aquela pessoa, o sonegador, custo mais, né? aquele cara que quer sonegar e não está nem aí é uma escolha sua, mas está aqui o alerta, tá? você vai ter um problema sim, mais cedo ou mais tarde então fica aí a escolha sua, se você vai regularizar ou não a sua situação mas está aí, tá? você pode pesquisar aí, decisão do STF, seu depósito bancário imposto sobre depósito bancário, você vai encontrar as notícias aí devidas e você vai confirmar essas informações e tomar suas próprias conclusões, ok? mas é isso, se você quer ajuda, pessoal, para regularizar os seus negócios aí financeiros abrir o seu CNPJ para pagar menos imposto porque a tributação no CPF, ela chega a ser 5, 6 vezes maior do que no CNPJ só para você ter uma ideia no CPF a tributação pode chegar até 27,5% de imposto de renda e 20% de INSS enquanto na empresa, dependendo do seu ramo você pode começar com 4% ou com 6% então assim, é uma diferença muito grande, ok? se você quiser ajuda para abrir o seu negócio regularizar as suas receitas aí com o seu CNPJ na descrição do vídeo tem os nossos contatos lá chama lá pelo WhatsApp e nossa equipe vai te orientar e te ajudar e vamos resolver isso aí para você o mais rápido possível, ok? e se ficou alguma dúvida, comenta aí embaixo e mais uma vez, pessoal, eu peço que se você gostou dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal ativa o sininho para receber os vídeos sempre em primeira mão porque nós produzimos muito conteúdo aqui para empreendedor para quem quer pagar menos imposto para quem quer regularizar suas finanças então, segue a gente aqui e se você achar relevante, compartilha esse vídeo aí que vai ajudar outras pessoas, ok? grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo tchau, tchau tchau